Ao longo de todos esses anos de evolução do CSS, conseguimos criar efeitos visuais incríveis com as novas possibilidades que ele vem trazendo. Mas ainda somos meio órfãos de uma propriedade que seria muito útil se existisse, Box Shadow Color. Conseguimos fazer efeitos de sombra incríveis, mas infelizmente, às vezes faz falta poder definir aí a cor dessa sombra separadamente da propriedade principal. E será que tem alguma maneira de, mesmo sem oficialmente essa propriedade existir, simularmos esse efeito? É o que vamos ver agora. E aí, vamos ver se existe ou não Box Shadow Color? Então, temos aqui um recém-clonado de BFB e, depois de executado, npm install, aquele nosso npm start como de prache. Já está rodando o watch, não precisamos dele mais aqui, recolhendo aqui também e lado a lado com o Chrome. Esse aí é o nosso setup inicial para a gente já começar a mexer aqui, né? Então, só para dar aquela diferenciada, vamos trocar o title. Só para deixar clara a nossa intenção aqui, vamos criar um componente para demonstrar uma coisa muito legal que é possível fazer, usando variáveis CSS, cores e um suposto Box Shadow Color. Então, vamos criar uma estrutura bem simples aqui. Na falta de um nome melhor, vamos chamar de component mesmo. E, dentro dele, vamos colocar somente um título, um pequeno texto e um call to action. Pode ver que é um site bilíngue aí, em latim com português. Então, o que que acontece? A partir de agora, a gente pode até salvar aqui. Temos ali nosso HTML puro. E agora, dentro de nossa estrutura, vamos criar aqui em component, o arquivinho CSS, para a gente conseguir trabalhar com isso direitinho. Como sempre, começamos com o underline, para ser um partial de CSS. E não nos esqueçamos de, no arquivo principal, puxar aqui na parte de componentes. Na dúvida do que estamos fazendo aqui, volte a aula sobre o BFB, que lá explicamos tudo direitinho. Salvando aqui, já podemos mexer com esse componente. Ele já está funcional. Vamos fazer um teste aqui. Se a gente fizer um body... Beleza? Tudo bem? Então, ele já está funcionando. Na aula sobre slanted shapes, damos aquele macetinho, que tem uma estrutura em que podemos trabalhar melhor com interpolação dentro de um componente, dentro de um layout. Vou salvar só para não ficar esse vermelhão aqui. Não vamos nos ater muito à construção do componente em si, mas com mais ênfase à parte de cores e variáveis. Então, vamos colocar umas dimensões aleatórias aqui. Lembrando do RenCalc. Já explicamos também em alguns tutoriais. Basicamente, ele converte pixels para unidades Ren. Para começar, vamos colocar uma cor qualquer aqui, só para a gente localizar melhor o componente. Olha aí, já está tomando a sua forma. Vamos continuar aqui colocando um padding. Aquela nossa variável, que significa 30 pixels já convertido em RAM. Vamos trabalhar um pouquinho com o Flexbox. Salvando aí, já começamos a um visual um pouquinho mais elaborado. Então, acho que já podemos começar com nossos elementos internos. Se não me falha a memória, são esses nomes mesmo. E para começar aqui, acho que a gente também pode colocar aí um font-family sans-serif. Esqueci de alterar lá o próprio BFB, depois eu altero. Mas eu acho que fica mais legal font-sem-serifa. Só dar aquela organizada em ordem alfabética aqui. E vamos continuar só terminando alguns detalhes aí da estilização inicial. Basicamente, tiramos a borda do CTA, especificamos o Max Widder, garantimos que sempre vai ser o cursor de mãozinha quando passar em cima, e demos um padding. Vamos salvar aqui. E já está um visual um pouquinho mais interessante, legal. Acho que podemos também, no próprio elemento em si, geralzão, colocar aqui uma cor um pouco mais clarinha, só para por enquanto vermos isso. Daqui a pouco a gente mexe. E só tirando alguns margens aqui, respeitou melhor aí o nosso Space Around do Flexbox. E o próprio texto, para ficar mais legalzinho aqui, um Line Height diferenciado. Acho que o componente pode ser tão simples quanto isso. Talvez somente uma centralização aqui. E vamos dar um Margin Top, ou melhor, um Margin Geral, só que acima e abaixo, esses 30 pixels convertidos, porque podemos ter mais de um componente e dar um espacinho entre eles. Vamos então, ao invés de Margin Top, colocar um Margin Geral aqui, e ir organizando aqui em ordem alfabética. Vamos ver o resultado. Certinho, legal. E aí, inevitavelmente, vem a pergunta do dia. Você já se viu em uma sinuca de bico, por não existir a propriedade Box Shadow Color? Já foi preciso definir a cor de sombras para ajudar no seu código e, infelizmente, você não pôde usar? Nesse ponto, acho que já dá para entrar no Core aí, da parte de cores e variáveis CSS, para a gente já começar a brincar com isso daí. Primeiramente, vamos definir uma variável CSS. Na falta de um nome melhor, vai esse mesmo. E para começar, vamos por uma cor qualquer aqui. E só para ver se está direitinho, vamos pegar o nosso Color e transformar nisso que a gente acabou de criar, através da variável CSS. Está meio cegante aqui, mas funcionou. Pode ver que se alterou para Red. O nosso Background, para ficar mais legal, vamos usar uma cor mais escura, alguma coisa desse tipo. De repente, para ficar um componente um pouquinho mais estiloso, mais avançado, podemos usar aqui um gradiente. A ideia aqui não é trabalhar com o Color, então vamos colocar um valor qualquer aqui, só para ficar legal. E agora a mágica vai acontecer no Call to Action. Vai ser legal aqui para a gente demonstrar toda essa coisa de variáveis e cores e BoxShadowColor. O próprio Background do botão, podemos realmente trabalhar com a variável CSS. Aqui, salvando, colocamos ela aí, o valor que está atualmente. Vamos colocar aqui a cor branco, que independente do valor da variável, esse texto vai ser branco. Só organizar alfabeticamente aqui. E aí, vamos brincar aqui com o Hover. Na questão do DropShadow, vamos fazer um Filter com o DropShadow. E aqui, usando os parâmetros normais da coisa, usaremos como cor a variável CSS. Salvando aqui, vemos o seguinte. Ao fazer o Hover, está aí o nosso DropShadow, que na verdade é um Glow, né? Vamos fazer um Glow através do DropShadow. E agora, vem aquele famoso pulo do gato, que é o objetivo aqui da nossa aula, né? O que acontece? Se a gente for na variável, aqui qualquer valor que colocarmos, vai trocar tudo. Porque foi essa a definição que a gente fez, e para isso que estamos usando as variáveis. Então, aqui ficou verde com o Glow verde. Mas ainda não é aquela simulação de BoxShadowCore que queremos. O que queremos é o seguinte. Uma maneira fácil de, ao usar mais de um componente, conseguirmos alterar a sua cor com facilidade. Então, voltando ao HTML, vamos duplicar esse cara aqui para ter mais de um componente. Vamos salvar, e já vai dar para ver que temos dois ali, ok. Mas voltando ao nosso SES, vemos o seguinte. A cor que colocamos aqui na variável, qualquer instância, vamos chamar assim, né? Qualquer instância desse componente, vai receber essa mesma cor. Então, como lidar com isso? Ih, rapaz. De uma maneira muito legal e muito fácil. Olha que incrível. A gente chega no próprio componente, e através do StyleInline, sobrescrevemos a variável. Ao salvar, esse componente agora tem qualquer referência variável trocada no estilo Inline. Com isso, é possível usar essa variável somente alterando através do estilo Inline para a cor que se quer. Perceba o seguinte. Aqui, você pode usar a variável onde quiser, em qualquer valor de propriedade. Em projetos do mundo real, já teve vezes em que tivemos que fazer algo parecido, e usamos isso daí em umas 5 ou 6 propriedades. Quando se vinha aqui e alterava o valor da variável no Style, o componente mudava bastante, e ficava uma coisa muito interessante visualmente. Imagina, a gente pode trabalhar com uma só cor, diferenciando ela com, por exemplo, funções do próprio SES, que trabalham com cores, com RGBA para dar uma transparência. Dá para fazer muita coisa que realmente surpreende visualmente, e que com uma linha de código, ou meia linha de código, com alguns caracteres, a gente consegue mudar o visual completamente. É, às vezes não tem outra solução, além de recorrer à boa e velha gambeta. Então, com variáveis CSS, conseguimos meio que simular aí um Box Shadow Color para acompanhar as cores de um componente principal, e até fazer coisinhas a mais, se você usar a imaginação aí um pouquinho. Muito obrigado, e a gente se vê pela web. Valeu! E aí